Eu sempre fui uma mulher muito forte, uma mulher muito cheia de opinião em relação a muitas coisas na vida. Tanto é que eu saí da brucellose devido a muitas brigas que eu tinha com o dono, que chegou um momento que a convivência já não dava mais, por causa de divergências de opinião. Ele pensava uma coisa, eu pensava outra e não deu mais para viver. E fui para a Flor da Terra, que foi uma banda que me acolheu, maravilhosa, mas não tinha dinheiro. A banda não tinha como me manter. E a caviar foi os dois. E eu queria mais. E a caviar tinha todas essas coisas. Sucesso e o dinheiro. É. Porém, quando eu fui para a caviar com rapadura, depois de muito tempo eu entendi que eu servi de ponte para uma situação. Eu fui ponte para o dono da banda levar os dois cantores. Que eram? Kelvis e Kelps. Na verdade, eu acho que ele queria os meninos. E não você. Só que nós éramos muito colados. Eu acho até que pela minha aparência física. Hoje eu penso dessa maneira. Aliás, eu pensava dessa maneira. Hoje eu tenho outra cabeça. Mas eu cheguei por muito tempo a pensar isso. Eu achava que eu servi de ponte para que eles chegassem nos meninos. Que eles eram muito apegados à flor da terra. Como eu falei. Porque lá nós éramos acolhidos. Se um dia você chamar o Kelvis aqui, ele vai dizer. Lá a gente se sentia dono da banda. Só que a banda não tinha dinheiro. Não tinha como manter a gente. Então, a gente tinha uma boa convivência. Mas não tinha como manter a família. Se a gente está trabalhando no mundo ali. Abrindo mão de todas as coisas. Porque a gente queria transformar a vida dos nossos familiares. E a gente não tinha como. Então, eu acho que eu servi de ponte. Para essa nossa ida. Para caviar. Então, eu acho que 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 eu acho que